Xiii! Ficou tão chato por aqui... Meu menino, esta paz é tudo que verdadeiros guerreiros lutam para ter. Eu me pergunto o que Gannon está fazendo. Sua majestade, Gannon e seus comparsas invadiram a ilha de Korodai. Hum... Como podemos ajudar? Está escrito, apenas Link pode derrotar Gannon. Ótimo, vou pegar minhas coisas. Estas são as fases do mal. Você deve conquistar cada uma. Legal! Mal posso esperar para estar Angus Dundongos. Una-se a Milink e eu farei o seu rosto mais belo de Korodai. Senão você morre. Só pode estar brincando. Tudo o que ouvir, eu vou devorar. Você me matou! Que bom! Você ousa dar luz a meu covil? Você deve morrer! Isso não é lindo! Joia! Hahahaha! Me pergunto o que tem para o jantar? Já basta!